Olá galera, quem assiste o meu canal? Tudo bem? Rodrigo Faz Tudo, Magalho falando. Bom, é o seguinte, hoje eu vou levar para a segunda etapa do vídeo da cama beliche. Eu já comprei aqui as tábuas que vão as laterais, vamos dizer, o gigante da cama que vai com a lateral. Já está aqui, já comprei. Agora eu vou lixar eles, dar acabamento, já para montar na cama. Aqui, e um eu peguei em cima da outra, tá vendo? Vou pegar assim, beleza? E aqui tem as peças daqui, beleza? Então pessoal, vamos acabar na primeira etapa aí. Desde já eu peço para vocês aqui, se não for seguir no canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha, clica no sininho para não ter as notificações, né? E aí vamos agora para a segunda etapa já da cama beliche, beleza? Então galera, até o próximo vídeo aí. Shalom, bom dia a todos. Não sei se não, foi muito atrasado. Fala galera, quem assiste o meu canal? Beleza? Rodrigo Faz Tudo, Magalho falando. Bom, é o seguinte pessoal, já terminei a segunda etapa da cama aí, ó, para vocês verem. Já fiz as gradinhas, já coloquei no lugar, no próximo, como no vídeo anterior eu falei, né? Então já está aí, vou fazer um teste ao vivo aqui para vocês verem. Como é que a cama é resistente. Está aí, ó. Bacana, bacana, bacana. Top de linha. Pessoal, eu peço para vocês aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha, né? Deixa o like, clica no sininho para a gente ver as notificações aí, né? Para vocês verem qualidade. Muito bacana, é pallet, né? Pessoal, como vocês sabem que é pallet, a gente trabalha com pallet, muito linda, mas para lá para trás, para você ver o vestido da cama, né? Porque é pallet. Que é ensinar o cara, o cameraman, a filmar, pô? Para vocês verem, top de linha. Para você ser. Cuidado, porque eu fui chifre, não fui asa, não. Então vocês estão vendo aí, pessoal, que é qualidade. Então, ó, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações, olha para cá, cameraman, olha, mira para mim aqui, mira para mim. Clica no sininho para receber as notificações, hein? Olha o cameraman só linda aí, ó. Então, pessoal, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. o sininho para receber as notificações, viu? Dá uma foto para nós aí, até o próximo vídeo, que vai ficar acabado, a escadinha na lateral e tudo. Vou fazer a parte da escadinha agora, beleza? E uns dezinhos nela, beleza? Então, xalão, até o próximo vídeo. Agiliza, que eu quero a cama do meu sim e pronto. O cameraman é o dano da cama, viu? É o menino dele aí, ó. Olha aí, gente, o que eu falei foi brincadeira, viu? Pode mostrar, pode mostrar. Hum, tá bom, não fica melhor. Fala, galerinha que assiste o meu canal. Xalão, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é 4 de outubro de 2021. Comecei essa caminha, essa beliche ontem, ontem à tarde, né? Primeiro eu fiz essas bases aqui delas, as cabeceiras, né? Tá no vídeo anterior aí. Essa aqui é a parte 4, né? Já acabada já. Fiz as telas, vocês veem as telinhas aí, tudinho. Escadinha aqui do lado, tá vendo? Três degrauzinhos. Aqui, ó. Como aqui embaixo é uma menininha que vai dormir, aí eu fiz umas estrelas, tá vendo? Estrelinha e tal, tal. Aí o menino já não quis nos carrinhos, né? Que eu ia fazer na outra, né? Aí já é maiorzinho, não quis não. Mas ficou bacana. Quer dizer, eu dei uma opinião, né? Já é grandão já, né? Mas ficou bem bacana, pessoal. Aí, ó. Pessoal, já peço pra vocês aí, quem gostar do vídeo, dê like, né? Se inscreve no canal. Comenta, compartilha, né? Dá trabalho pra fazer, viu? Dá uma força pra nós aí, beleza? Então, ó. Agradeço a todos os meus inscritos. E você que não é inscrito aí, que tá vendo o vídeo aí, se inscreve no canal, viu? Sempre a gente tá postando novidade aí, né? De pallet aí. Enfim, bora outras coisas, beleza? Então, galera. Dá like aí, dá like, 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 viu? Então, galera, é isso aí. Ficou bacana. Até o próximo vídeo. E xalão a todos. E xalão a todos.